A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL então da lua, então da na sombra e foge da policia, só foca em frente então, todos os dias, todo dia, tamo a pinchar, tamo a pegar, tamo então no street, underground mofoca admite, curte seu freestyle momentâneo, de um M chapreto, aqui vem do crânio, junto com o Célio e o Paulinho, vamo no nosso destino, vamo então arriscar as paredes, são as paredes, não se manfoca, vamo voca, olheira, anda, grão, tais a curtir, então avate, mofoca em estalo, mofoca não seca, vai para quem deixa valo, o Mambu então está cru, o fogo já na boa, pote a quero sofrer na cozinha, não é à toa, já foi foragido, já te caminha, então bede o Mambu já em Lisboa, no algaro, vindo forte, ficas morto ou frou, cuidar de ser montado de low, rap atrofio, caso o cuta mude, o meu estilo bem tranquilo, é visto então, no Dubai, muito fly, quando a rima cai, a gente é bang bang, muito sangue, não tenta, senão não aguenta, é momentâneo, rima diretamente do meu crânio, exclusivo operativo e o motivo, na conclusão, podes fazer todo um coro, um refrão, que não fico chateado, máfia clica, é de um M, rabica, pantera e malhado, ueca ueca, a gente nunca breca, ficas tudo de cueca, e fazemos de boneca, cuidado, é muito masturbado, checa, esse puta maliçoado, rap atrofio, concluiu, a gente continua, caso o cuta atrofio, ficas bem congelado, madafoca que o Mambu macho é maliçoado, fica abençoado, com muita reza, o e a gente continua oito, enchendo esse espírito, tá no grafite, é o conclusão, fica a história nas paredes, cheio no céu, seu props, do hipótesse, madafoques, aló, madafoca, algarveão, guia a rebentar, madafoca, se o hipótesse a gostar, ueca, a gente assim, madaflaca, tá bom, fica por aqui. Vá para casa por causa do vírus. O que é que quer saber? Você tem medo do vírus? Tenho. Olha, isso é tudo conversa.